Uma evangelização que transformou vidas, converteu almas e até hoje conquista corações. A chegada das irmãs filhas do Saré do Coração de Jesus, no município de Colônia Leopoldina, interior de Alagoas, na década de 70, foi um divisor de águas na história não só da comunidade católica, mas da própria cidade, que está localizada a 110 quilômetros de Maceió. Uma das marcas importantes foi a construção e o funcionamento da primeira e única maternidade da região. A primeira maternidade aqui, em Colônia Leopoldina, foi fruto da missão das irmãs. E eu me recordava também que quando as irmãs aqui chegaram, a situação era de extrema pobreza e muitas crianças morriam todos os dias. As irmãs iam fazer a encomendação dos anjinhos, tocar o sino. Então as irmãs iniciaram aqui a Paixa Oral da Criança e a Paixa Oral da Criança salvou muitas vidas. Seria apenas mais uma missão das irmãs Ana Maria, Cleonice e Terezinha. Mas com o incentivo de Dom Elisio Gomes, Bispo Auxiliar de Maceió, a congregação aceitou instalar uma casa de missão em Colônia Leopoldina e foi inaugurada em 24 de abril de 1973. A evangelização desenvolveu atividades de formação religiosa e educacional, promoveu a saúde e o desenvolvimento econômico e social. É feliz uma paróquia que tem um padre e é feliz também uma paróquia que tem uma congregação como as Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus. É um trabalho que se soma, tanto o Ministério do Padre como também este Ministério das Irmãs, que é um serviço prestado à comunidade com amor, com carinho, com dedicação. Para celebrar esses 50 anos de missão, foi realizada uma programação com dois dias de missão. No domingo, dia 23 de abril, a programação foi coroada com a Santa Missa, presidida pelo padre Fernando, que é natural de Colônia Leopoldina e é um dos frutos vocacionais da presença das irmãs. Eu era coroinha na época, eu estou com 59, eu tinha na época 9 anos de idade. Então eu posso falar com propriedade sobre este trabalho. São as irmãs incansáveis, trabalham muito. Realmente de missão, que vivia tarde, manhã, noite, pelas casas evangelizando. Os fiéis rezaram em ação de graças pela vida e a coragem das irmãs e partilharam as lembranças marcantes. Recordo quando, por exemplo, o meu pai morreu lá em casa, nós sempre tínhamos a visita das irmãs. Passaram vários meses indo lá em casa, visitando, procurando saber como nós estávamos, como ir participando e sempre incentivando a participar. Me parece que as irmãs têm essa característica que, como eu disse, me marca muito. Esse amor, essa caridade que sempre está presente. Para as religiosas, o sentimento é de agradecimento pela missão cumprida. Então é um momento de gratidão e de também pedir a Deus a graça de permanecermos fiéis a Ele e de, no futuro, continuarmos aqui, sendo esse sinal visível da presença do amor misericordioso do coração de Jesus.